e fala pessoal beleza estamos aqui no cais do rio são francisco e são francisco na geral era um dos cais mais lindo que esse rio tem até hoje em todo seu leito não é que eu tô aqui eu tenho que falar a verdade que já conheço todos esse aqui é o mais assim caprichadinho apesar que nosso rio tá morrendo aos poucos o fato de cuidar de nós todos mas alguém aqui na tendo de melhor vídeo é isso aí é só agora vamos dar seguimento eu vou embora agora deixei um abraço para vocês deixa um abraço para os bairinhos os companheiros amigos viu o nosso seguimento trajeto beleza e você vem e a lembrando vocês que o nosso rio pegou um pouco de cheiro e pegou a cheirinha até boi aqui razoável controladinha na onde que deve ser bastante golfe e eu enxergo ou vou curtir praia e isso é o que é bom e agora não seguir viagem aí ela não mostrar subindo só é levar vocês saindo lá do cais aqui antes sair as margem lá né lá fora nós subir a rua são mão considerado uma das ruas mais velha que tem aqui em são francisco aqui viu mas fazer isso aqui isso não tem costume não perigosíssimo viu onde eu subi ali ó vim lá do cais você saindo lá do peixe vivo você já vai deparar com essa paisagem aqui ó nosso ateu sanitário sendo revitalizado aí ó que é uma coisa importante igualmente eu mostrei nos outros vídeos vocês vêm acompanhando nosso ateu vem explodindo lá né a gente não pode deixar acabar aquilo que é que é história né se foi da época da covã ainda que fez isso aí aqui é mais ou menos mediano mil mil oitocentos e oitenta e dois devido grandes cheias que teve aqui na cidade só para ficar ressaltar para vocês essa aqui é a rua sormão que liga lá na beira do rio aonde chegar nas ruas mais comprida que tem nessa cidade aqui galera olha vamos dar o segmento dela aqui vocês vejam o tamanho dela aí aqui é o mercado rodoviária a segunda rodoviária foi feita aqui em São Francisco em Gerais essa rua sormão aqui galera ela era uma rua das piores que tinha por ser andar de moto e você andar de carro ela era ela era de pedra pedra de carro pedra azul o pessoal resolveram ir a colocar essa esse asfalto esse tapete preto aí ó o sinal tá sendo uma das terceiras das mais movimentada que essa cidade de São Francisco tá tentando também uma mini pracinha imagina o tamanho dessa rua opa tá vendo o perigo aqui era um aqui é o bairro aqui agora subindo aqui mais para a rua já é o bairro parecida aqui essa rua que é na rua que ela não tinha movimento ela não tinha assim uma infraestrutura uma construção boa o momento hoje a gente já veria hoje graças a Deus você já vê coisas boas sendo feitas aqui logo logo vamos passar aí com frente a nossa igreja da parecida gente tem que ter cuidado nessas curvas aqui galera aí ó coisa chique o mercado não ir só topar de placa solar aí em cima e vamos finalizar ela vamos ver até onde é que essa rua vai quando eu falo para vocês que essa rua São Romão ela era considerado uma das maiores uma das mais velhas é essa aqui e com o tempo devagarzinho e com o tempo devagarzinho a gente vai tá mostrando as outras também não falar de uma por uma só que hoje vou levar vocês até onde essa rua mais ou menos ela puder ir aí ela vai finalizar uma coisa mais na frente aí ela é uma rua que ela deve estar mais ou menos de um de um quilômetro a três a quatro quilômetros olha ela já tá fazendo de vida com a perimental aqui ó olha faz de vida com a perimental a perimental segue aí e ela vai tendo aqui sentido as casinhas aqui ó eu acredito eu que nessa posição aqui é o final dela tá vendo o domingo para vocês é o final da nossa Rua São Romão aí ó é só nossa Rua São Romão finaliza aqui nas casinhas é o dourado que se fala tá vendo e pode você ver e lá ainda tem outro bairro para lá ainda tem mais outro e é para mim mostrar São Francisco todinho para vocês pessoal eu tenho que tirar um dia ou cinco dias disponível para mostrar assim mais ou menos cautelado não tem como mostrar assim cem por cento ainda não olha aí a Rua São Romão finaliza aqui ela tem projeto de passar no fundo das casas aqui eu fiquei sabendo ela vai guiar ela guiar seguir cidade para fora aí ó o mais um abraço Fique com Deus tamo junto